Olá, vocês se lembram de mim? Sou a professora Juliana da Rede Municipal da Prefeitura de Itapevi e estou de volta para transmitir novas sugestões de atividades para vocês, alunos da EJA. Lembrando que essas atividades vocês vão encontrar no link lição de casa no site da prefeitura. Vamos começar? Na disciplina matemática, iremos precisar de um calendário simples, como este aqui. Se não tiver o calendário em casa, vocês podem estar construindo um, utilizando uma folha sulfite e com a régua, vocês vão traçar algumas linhas e depois preencher com os números do mês atual. De preferência com duas cores, separando finais de semana, feriados, dos dias dos outros dias. Em seguida, nós vamos estar registrando no caderno algumas informações referentes ao calendário, como por exemplo, quantos sábados e domingos tem esse mês, qual é a quantidade de dias do mês no total e se tem feriado, quantos feriados e quais feriados. A EJA Termo 2 vai realizar a mesma atividade, porém, vocês vão pesquisar na internet sobre o feriado e depois transcrever para o caderno o que entendeu e as informações que obteve. Na língua portuguesa, nós vamos trabalhar com os utensílios domésticos, o que vocês estiverem na casa de vocês. E vamos criar uma lista. Esta é para o termo 1. Por exemplo, palavras como sabonete, lâmina, caneca, pote, o que vocês encontrarem e de preferência na ordem do alfabeto. Já a EJA Termo 2 também pode utilizar os mesmos produtos ou procurar produtos de escrita mais complexa, como por exemplo, prato, creme. Só que ao invés de criarem uma lista, vocês vão formar frases. O quanto vocês acharem necessário. Sempre registrando no caderno. Não se esqueçam. E para finalizar, a última proposta, nós vamos trabalhar com a localização. Vocês também vão registrar no caderno informações como, por exemplo, sua rua, o bairro, a cidade, o estado e o país onde vocês moram. Esta serve para a EJA Termo 1 e também para o Termo 2. Lembrando que essas atividades vão estar no link lição de casa, no site da prefeitura e, se vocês gostarem, compartilhem esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Não se esqueçam que, apesar de estarmos em casa, a higiene continua sendo algo muito importante. É isso aí. Até mais. Espero que gostem. Tchau, tchau.